Dieta low carb e dieta cetogênica, qual delas é a melhor pra você? A gente recebe essa pergunta o tempo todo e é pra isso que eu resolvi gravar esse vídeo pra poder explicar pra você o que é low carb, o que é cetogênica, as diferenças e semelhanças e qual é a melhor pra você. Eu sou o Guilherme do site Senhor Tanquinho e nesse vídeo eu vou te falar exatamente o que você precisa saber sobre a low carb e cetogênica e como decidir qual delas vai ser o seu passaporte pra saúde, boa forma e uma boa qualidade de vida com muita alegria. Antes de mais nada eu já te peço pra deixar o like aqui nesse vídeo, ajuda o nosso canal pra caramba e a gente vai poder gravar cada vez mais vídeos assim pra te ajudar a tomar as decisões certas ao longo da sua caminhada. É legal a gente já começar explicando que na cabeça das pessoas low carb e cetogênica são duas coisas completamente diferentes e às vezes a gente faz um vídeo do tipo sete vegetais pra dieta cetogênica, que é um vídeo que o pessoal gostou muito, que eu vou deixar aqui em cima, e as pessoas falam ah não serve pra mim porque eu faço low carb ou a gente posta uma receita low carb e a pessoa fala eu não vou nem ver porque eu faço a cetogênica, sendo que na verdade nem sempre é assim né? Então vamos começar falando o que essas duas estratégias alimentares tem em comum e o que as duas tem em comum é que tanto a cetogênica quanto a low carb são dietas low carb. Como assim? Dieta low carb nada mais é do que uma dieta que restringe a ingestão de carboidratos e a cetogênica faz isso também. Na verdade, numa dieta cetogênica você restringe bastante essa ingestão. A maioria das pessoas ingere de 20 a 30 gramas de carboidratos digeríveis por dia, algumas chegam até 50 né? É uma coisa um pouco individual, mas não costuma passar muito disso. Geralmente, os carboidratos não representam nem 10% das calorias de quem está numa dieta cetogênica e o objetivo dessa dieta para muitas pessoas é entrar em cetose. Cetose que é um estado metabólico saudável e não tem nenhum problema com entrar em cetose. Na verdade, pode ser até bom para você. Não confunda com cetoacidose, já falamos sobre isso em outro vídeo e se você não viu ele, vou deixar aqui no cartão e se você tem dúvidas sobre a cetose, comenta aqui que eu vou responder todos os comentários. Mas então, retomando, a cetogênica é um tipo de dieta low carb né? que é bem restrito em carboidratos, enquanto outras variações de dieta low carb podem admitir uma ingestão bem maior aí de 100, 120 gramas de carboidratos por dia. Ainda assim, apesar de essa dieta ter, por exemplo, 4 vezes, 5 vezes mais carboidratos que uma cetogênica, ela ainda é low carb. E por quê? Ela é low carb quando comparada com a dieta que a maioria da população dos países ocidentais tem hoje em dia né? Que tem, às vezes, 60% das calorias vindas de carboidratos. Talvez o dobro ou o triplo desses 100, 120 gramas. Então você pode ver que existe um espectro aí. Por exemplo, uma cetogênica que tem aí seus 20, 30 gramas por dia. Aí uma low carb mais moderada, um pouco mais relaxada, com 100, 120 gramas de carboidratos por dia. E tem a dieta ocidental que muita gente segue, que é pobre em gorduras boas, não é rica em proteínas e tem aí 300, 400 gramas de carboidratos por dia. Tá bom, a gente viu o que elas têm em comum. Mas qual que é a diferença dessas duas estratégias alimentares então? A diferença é que na cetogênica você vai acabar entrando em cetose. E nesse estado metabólico, você vai estar ingerindo tão poucos carboidratos que seu corpo vai pegar a gordura que você tem estocada aqui e também a gordura da sua alimentação e vai transformar em corpos cetônicos, que são um tipo de molécula que pode dar energia para o nosso corpo, né? Por exemplo, o nosso cérebro não consegue queimar ácidos graxos, que é a gordura em si. Ele precisa ou de glicose ou de corpos cetônicos, como na cetogênica. A gente não vai estar fornecendo muita glicose, ele vai usar os corpos cetônicos como forma de combustível. Inclusive, algumas pessoas sentem até a cognição, a mente mais afiada durante a cetogênica, que nem eu estou sentindo agora, porque eu vivo uma cetogênica a maior parte do tempo e estou aqui animadão para contar essas coisas para você. Na verdade, parte dos benefícios da cetogênica, da maneira que ela foi inicialmente formulada, da maneira que ela foi inicialmente pensada, é de simular alguns benefícios do jejum intermitente, só que sem os malefícios, né? Como perda de massa muscular, porque você ainda vai estar ingerindo calorias, você ainda vai estar ingerindo proteínas, você vai poder treinar e viver e ser feliz, diferente de um jejum prolongado, onde você não vai poder fazer nada disso. E por que que isso não acontece na low carb? Por que que a maioria das pessoas não entra em cetose fazendo uma dieta low carb um pouco mais liberal, um pouco mais livre, né? Com um pouco mais de ingestão de carboidratos? Porque simplesmente a ingestão de carboidratos é maior. Então a maioria das pessoas que no mundo de hoje em dia tem uma vida mais sedentária, não tem uma demanda tão intensa por esses carboidratos, acaba alternando um pouco as fontes de energia na dieta low carb. Então às vezes elas estão queimando gordura, às vezes estão queimando carboidratos, e tudo bem também. Não tem problema nenhum com isso, o legal é o seu corpo ter uma flexibilidade metabólica, que quer dizer basicamente que ele consegue lidar bem com qualquer combustível que você dá pra ele, tanto a glicose quanto as gorduras. Sendo que a maioria das pessoas hoje em dia não consegue ter essa flexibilidade tão boa, né? As pessoas têm algum grau de resistência à insulina e não conseguem queimar a gordura de maneira eficiente. Então, pra ter um pouco mais de flexibilidade metabólica, muita gente acaba fazendo a low carb, porque daí você consegue lidar com as duas fontes de combustível do seu corpo. Sendo que muita gente acaba preferindo também fazer a cetogênica por algum tempo, pra aumentar ainda mais essa flexibilidade metabólica. Sendo assim, esse pode ser um bom motivo pra você experimentar a cetogênica por umas 4, 6, 8, 10, 12 semanas, assim, por um período limitado, não precisa viver em cetose pra sempre. Mas pode ser interessante pra você justamente intensificar e aprofundar os benefícios dessa flexibilidade metabólica. Sendo que ainda existem alguns outros motivos pelos quais você pode se interessar por fazer uma dieta cetogênica em vez da low carb, né? Porque os benefícios das duas podem ser muito parecidos pra quem vem de uma alimentação tradicional. Mas tem algumas coisas que só a cetogênica faz por você. E eu vou falar aqui alguns casos que podem se beneficiar de uma dieta cetogênica. Um dos primeiros motivos e mais óbvios pra fazer uma dieta cetogênica são motivos terapêuticos, como, por exemplo, epilepsia, câncer, segundo alguns autores, autismo, tem algumas pesquisas surgindo nessa área, e outras condições neurológicas que podem se beneficiar de uma dieta cetogênica. A literatura científica, nesse ponto, tá cada vez mais crescente, né? Não existe ainda um consenso, uma abordagem unificada. Mas é interessante notar duas coisas nesse sentido. A primeira é que a dieta cetogênica foi criada inicialmente pra tratar crianças que sofriam crises de epilepsia. Então, ela mimetizava os benefícios que a criança tinha, né, quando estava em jejum, de diminuir a frequência e a intensidade das crises. Isso foi antes de surgir os medicamentos anticonvulsivantes. Então, é interessante notar que ela foi criada justamente pra esse propósito e ainda é recomendada como tratamento pra quem tem esse tipo de condição. Uma segunda observação é que, obviamente, você sempre vai querer fazer esse tipo de tratamento com orientação médica, a dieta é diferente da de quem só quer emagrecer e se sentir bem, então você precisa falar com o seu médico pra poder fazer essa modificação se você tem alguma dessas condições. Aliás, sinta-se à vontade pra sempre falar com o seu médico antes de fazer mudanças de estilo de vida, alimentação, exercícios. Ele provavelmente vai te parabenizar por você estar cada vez mais dedicado e comprometida nessa jornada pra uma vida melhor e mais saudável. Um segundo grupo de pessoas que pode se beneficiar de fazer uma low carb mais restrita como a dieta cetogênica são as pessoas que têm diabetes. Isso acontece tanto pros diabéticos do tipo 1, que podem acabar reduzindo a necessidade de medicação como a insulina, e com isso reduzindo a ocorrência de sintomas desagradáveis como a hipoglicemia. Quanto pra diabéticos do tipo 2, que também podem reduzir as medicações e em alguns casos pode acontecer até mesmo a reversão do diabetes. Olha que legal! Quem falou um pouquinho disso com a gente foi a endócrino Genaína Conen. E foi muito bacana essa conversa. Se você quer saber mais sobre a cetogênica pra tratar diabetes ou mesmo enxaqueca, comenta aqui embaixo o que você quer ouvir sobre isso, que eu vou mandar o link dessa entrevista pra você. Mais de 5 mil pessoas já escutaram ou leram e ficaram encantadas com a precisão e o conhecimento da genaína. Sendo que a dieta cetogênica também é o tratamento alimentar mais indicado pra quem tem estratose hepática não alcoólica, ou seja, gordura no fígado. Não! Não é comer gordura que vai te deixar com gordura no fígado, geralmente isso vem de um excesso de carboidratos refinados, especialmente de frutose, que é uma parte integrante da molécula de açúcar. Também tem a ver com o consumo de óleos vegetais refinados. E uma dieta cetogênica bem formulada pode ajudar muito, muito, muito a tratar esses casos. Novamente, repito aqui, fale com o seu médico e saiba que ele pode te orientar a fazer uma dieta cetogênica muito bem feita pra melhorar esse tipo de condição. Mas não é só a gente doente que pode fazer a cetogênica, né? Tem também, por exemplo, atletas de ultra-endurance, aquelas pessoas que correm mais de 100km de uma vez tem louco pra tudo e essas pessoas se beneficiam da cetogênica porque elas querem justamente usar a gordura como combustível. Afinal de contas, quando você vai correr centenas de quilômetros, você precisa de muita energia e nosso corpo não consegue estocar muita energia na forma de glicose. A gente até guarda um pouquinho na forma de glicogênio, porém, isso aí não é muita energia. Já a gordura do nosso corpo, sim, tem bastante energia estocada na forma de gordura. Nossos estocos de glicogênio são limitados, devem dar umas 2.000 calorias pra um adulto. Já de gordura, a gente tem milhares e milhares de calorias, mesmo numa pessoa magra. Então, os atletas podem se beneficiar disso. Tem mais dois casos de pessoas que eu acho que talvez se identifiquem com a dieta cetogênica e é o primeiro de adultos saudáveis que estão acima do peso e querem emagrecer. Provavelmente é o caso de muita gente que tá vendo esse vídeo. Se esse for o seu, comenta aqui embaixo. Esse é o meu caso, também é o caso do Rony, que também grava vídeos aqui no canal. Não sei se você já viu, mas se inscreve no canal pra você ver vídeos meus e deles. A gente alterna, geralmente, uma semana cada um. E a verdade é que a gente segue uma dieta cetogênica durante 85% a 90% do tempo, porque simplesmente me sinto muito bem com essa estratégia. Eu gosto de como eu me sinto com ela. Não tenho fome o tempo todo. Eu gosto das comidas cetogênicas, né? Queijos, carnes, ovos, uns vegetais pobres em amido. E simplesmente não vejo motivo pra mudar essa estratégia. De vez em quando eu como um pouco a mais de carboidratos. Tem os outros 5 a 10% do tempo aí que eu mencionei. Mas a cetogênica é o meu modus operandi a maior parte do tempo. E pra muita gente que gosta desse estilo alimentar, muita gente que entra nele talvez pra perder peso, por exemplo, acaba ficando porque simplesmente é uma delícia. Sendo assim, ainda resta responder a pergunta que realmente importa. Qual das duas é melhor pra você? E a verdade é uma só. Se você tem a intenção terapêutica, você tem que falar com o seu médico pra ajudar a ajustar a alimentação pra tratar a sua condição específica. Porém, se você já é uma pessoa adulta e saudável e só deseja eliminar alguns quilinhos ou se sentir melhor ou experimentar com o seu corpo e ver como é ficar em cetose, etc. Aí vale a pena você testar os dois tipos de dieta e ver qual funciona melhor. Se você não faz nenhuma ainda, talvez começar com o Aloncarb e ir diminuindo os carboidratos aos poucos. Ou então, você pode começar com a cetogênica e depois de um tempo nela ir aumentando os carboidratos e introduzindo alguns alimentos aos poucos também. As duas opções são válidas. O importante é você fazer algo que funcione pra você e que você se sinta bem. E a cetogênica pode ser essa estratégia pra muitas pessoas. Com certeza foi a estratégia pra mim, tanto que eu me mantenho nesse estilo de vida há vários e vários anos. Assim como milhares e milhares de nossos leitores e clientes. Inclusive, a gente fez um curso em vídeo completo pra ajudar você se você quer dar seus primeiros passos nesse estilo de vida. É um material completo, são vários vídeos curtinhos, tem vários recursos auxiliares também. Tem infográficos, planilhas, livros de receita, cardápios, exemplo. Tem um monte de coisa, livro de teoria, suporte prioritário por e-mail, um grupo secreto no Facebook, tem um monte de coisa. Se você quer aprender mais sobre esse estilo de vida, eu tenho certeza que você vai se beneficiar com esse conhecimento. O link dele tá aqui na descrição, chama Guia Dieta Cetogênica e todo mundo que faz esse curso simplesmente ama. De toda forma, eu queria agradecer você por ter visto esse vídeo até aqui e eu vou deixar aqui do lado um outro vídeo sobre a cetogênica que eu gravei pra você com cinco dicas que vão te ajudar a ter sucesso nessa estratégia. Com certeza elas vão ser muito úteis pra você. Então assiste o vídeo assim que acabar esse daqui e deixa o seu like, não esquece, porque ajuda o nosso canal a crescer e a gente a gravar cada vez mais vídeos pra você, tá certo? Um forte abraço do Sr. Tanquinho!